O negócio é o seguinte, eu fiz o erro de entrar no YouTube e começar a ver canal de reforma. Inclusive tem dois canais que eu não lembro o nome dos youtubers, mas eu vou... Depois eu vou colocar aqui, um que é um menino super fofo. Outra plantinha, essa outra plantinha aqui também. Usei esse grampo sargento de marcenaria pra ser meu toalheiro. Pra continuar no estilo dos vasinhos, usei esse pecker pra ser nosso plato de escovas. E outro que é uma menina maravilhosa. Minha tarefa é ajeitar aqui os angulinhos. Eu acho que eu vou primeiro a parafusar isso e depois vir pra esse de baixo, né? Porque senão pode dar ruim. E é tudo muito junto com do it yourself, que já é uma coisa que eu amo. E o que eu fiz? Fiz o erro de assistir esses canais e passei na telha norte. Isso significa que eu vou reformar o meu banheirinho, que eu tenho um lavabo lá nos fundos de casa. Que é um cômodo super pequenininho. E como eu fiquei animado com essa ideia de reforma, é um cômodo que eu me senti super capacitado pra fazer. Então, vamos lá. Estou me sentindo culpado. Eu estou investindo um pouquinho de dinheiro que eu tenho nessa reforma. E ela pode não dar certo. Então, assim... Eu estou realmente fazendo tudo da maneira mais econômica que eu posso e usando muito dos do it yourself. Espero que dê certo. Bom, e esse aqui é o lugar que eu resolvi fazer a reforma. Ele é um lavabozinho dos fundos aqui, ó. Está super simplesinho. Não tem nada, nada, nada. E aí eu quero dar uma ajeitada. Eu quero ver se eu consigo pintar isso aqui de novo. Arrumar esse teto também. Mas ele está bem cuidado, sabe? É, aqui está a porta também. Aqui está minha robênia. Eu vim ter uma conversa séria com vocês dizendo que eu desisti do projeto. Mentira! Não desisti não, de jeito nenhum. O que eu ia mostrar pra vocês é... Eu tive um surto de ansiedade e eu resolvi que assim... Hoje eu comprei as últimas coisinhas que faltavam, faltam só dois quadros. Mas eu resolvi começar a fazer o projeto. Porque eu senti que se eu ficar dependendo desses dois quadros, eu não vou fazer. Eu vou ficar enrolando e vou ficar querendo achar os quadros perfeitos e nunca vou fazer. O que eu vim mostrar pra vocês é tudo o que eu comprei até agora. Que está nessa sacola. É um ansacolim! Você conhece o canal da Marília Medeiros? Claro que conhece, né? Quem não conhece? Mas vamos lá. Eu vou mostrar um pouquinho das coisas que eu comprei. A primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é esse papel de parede. Que eu comprei num brechó. Ó, ele tem um padrão super bonitinho. Pra ver? Tá focando, meu gente. Comprei a cola pra colocar ele. Eu também nunca tive experiência com papel de parede. Gente, tem muita chance desse vídeo sair todo errado. A moça me cobrou dois reais por aquilo e um tantão, ó. Eu tenho um montão de papel de parede aqui, ó. Montão, montão, montão. Eu comprei já umas flores artificiais também. E já deixei o vaso pra ele ficar pendurado. As flores artificiais foram mais caras do que eu imaginava. Porque eu queria que elas fossem aquelas de boia, sabe? Que cai. Olha que grafimia que ficou. Aí eu já deixei ele todo arrumadinho pra só pendurar. Depois que tiver tudo pronto, eu vou só pendurar ele. E, futuramente, talvez eu substitua por uma planta dessa jiboia de verdade. Isso aqui... É um regador. Eu comprei esse regadorzinho. Eu ainda vou pintar ele pra ele ficar na palheta de cor do banheiro inteiro. Então, ele provavelmente vai virar rosinha. Comprei uma plantinha dessas artificiais. Ela também tá com verdinho. Tá super na palheta de cores que eu pretendo deixar no banheiro. Nessa questão da decoração, é que a palheta de cor... É palheta ou palheta? Uma coisa que eu reparei é que as cores, elas têm que ser muito específicas. Esse tom de verde é claramente diferente desse tom de verde. Então, eu tenho que tomar decisões. Ou vai ser tudo meio que por aqui, ou vai ser tudo meio que por aqui. Esse aqui, foi um vasinho que eu comprei. Que ele é todo meio cobre, assim, de rocinha. Acho que ele deve ter custado uns 4 reais. Ele, eu já sei pra onde ele vai. Ele vai ficar bonitinho. Tem um espelho no banheiro que eu também pretendo reformar, dar uma diferenciada. E agora eu vou, de fato, começar essa reforma. Não sei se eu falei, mas eu tava um pouco decepcionado com a cor dessa tinta. Aqui onde eu tô pintando ela, eu tô gostando. Ela ficou um pouquinho mais clara do que eu gostaria, mas eu acho que no final vai ficar bonitão. Dá mara escorre aqui, porque eu sou menino e pintei meu banheiro de roça. Olha como eu sou reciclativo. Isso aqui é exame meu, tá? De sangue, exames antigos. Eu guardo os rascunhos. E aqui, ó, partituras antigas. Olha como essa pessoa que recicla bem as coisas. Agora falta a paredona que eu vou pintar de verde. Mas antes, eu fiz aqui, ó, um presetzinho. Porque como eu vou pintar alguns objetos ou detalhezinhos, eu resolvi fazer aqui. Eu estou preparando um cafezinho aqui com leite. É engraçado, parece que ao pouquinho as coisas vão dando certo, assim. E isso vai me dando um estímulo pra continuar. O que eu ainda quero fazer hoje é pintar a parede verde e testar uma parte do papel de parede. Eu comprei a cola, tô com papel de parede e eu quero ver se isso vai funcionar. Esses são os meus planos até o dia terminar. Porque amanhã eu também quero acordar cedo e continuar. Amanhã vai ser um dia correria. Mas antes... Bom, essa é a minha parede. Eu resolvi trazer um pouquinho do teto pra cima porque eu acho que fica moderno, acho que fica bonito e eu sou jovem. Amanhã eu vou ter que passar mais uma, duas, três, quinze camadas pra ver se essa parede fica decente. Fiquei muito feliz com o resultado do primeiro papel de parede. Ih, tá soltando ali, hein? Tô tão feliz, mas não. Agora sim eu vou descansar, eu estou com dor de cabeça, tô exausto. Eu pintei o meu cabelo! Virou o Juiz. Virei o Virou o Juiz. Aqui está a última coisa que eu fiz hoje, que foi o espelho, a moldura do espelho. E amanhã eu continuo. Bom dia, crianças. Sabe que eu sou ansioso, né? Link no card. E eu acordei cedo, seis horas da manhã, e já fiz mais uma de mão na minha parede. Ela tá um pouco mais uniforme, ainda tá cheia de marca. E amanhã eu vou descansar. E amanhã eu vou descansar. E amanhã eu vou descansar. E é isso, gente, linda Fiquei muito feliz com essa ideia Não fiquem nervosos Porque meu canal não vai virar um canal de reforma Mas eu achei muito interessante Compartilhar com vocês Essa vontade que eu tive De, por exemplo, reformar um cômodo Da minha casa E aí fazer uma jornada De como foi essa experiência Eu, por exemplo, descobri que eu adorei reformar Mas eu não acho que é muito a minha praia, não Porque eu sou muito ansioso Eu quero ver as coisas prontas E reforma uma coisa que demora Tinta uma coisa que demora pra secar Não vou falar que isso vai virar um formato pro canal Porque não vai Eu não vou ficar reformando os cômodos da minha casa Curtam o vídeo, curtam, por favor Porque olha, eu tô com uma brusinha rosa Eu tô suando aqui Eu só tô com essa blusinha rosa Pra fazer um composê com a palheta de cores do banheiro É isso, gente, linda Beijo, até semana que vem Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí